Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. E nós vamos começar esta edição com o assunto dos imigrantes da Venezuela que estão chegando ao Brasil pelo estado de Roraima. Porque o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu hoje a governadora Sueli Campos para falar desse e de outros assuntos relativos ao estado. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Pablo Mundim. Olá Pablo, boa noite para você. Boa noite Roberto, boa noite a todos. Terminou agora há pouco a reunião entre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e a governadora do estado de Roraima, Sueli Campos. A governadora veio à Brasília pedir a renegociação das dívidas do estado com a União. que já passam de um bilhão de reais. Segundo a governadora, a chegada ao estado de grande número de venezuelanos está causando forte impacto nas contas públicas. Nós estamos vivendo um momento muito delicado por conta desse grande fluxo migratório dos venezuelanos. Está impactando na nossa saúde, na educação, na segurança, todos os serviços públicos do nosso estado. Para você ter uma ideia, o aumento de 100% de matrículas na rede escolar de venezuelanos. 2 mil por cento de aumento de atendimento na rede de saúde. Então, juntando isso, esse grande impacto, juntando a dívida que herdamos na gestão passada, isso requer que o governo federal dê uma atenção especial para a Roraima. Por isso, estamos aqui com o ministro Meirelles, para que ele possa analisar, chamou a equipe técnica dele para analisar, que nós possamos prorrogar essas dívidas para dar um fôlego financeiro para o nosso estado. De acordo com a governadora, a equipe do ministério vai avaliar a melhor forma de ajudar o estado. Lembrando que o governo federal declarou Roraima em situação de vulnerabilidade. De acordo com as contas da prefeitura da capital, Boa Vista, já passam de 40 mil o número de venezuelanos no município. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Muito obrigado pelas informações. Uma boa noite. Quem também falou sobre a situação dos imigrantes da Venezuela foi o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O ministro participou da primeira reunião do Comitê Federal de Assistência Emergencial à população venezuelana. Nós vencermos os problemas que esta, vamos assim dizer, esta invasão de venezuelanos trouxe para o Brasil. Eles, justificadamente, eles têm, padecem de fome. Vamos lembrar que no ano passado a população venezuelana emagreceu em média 8,9 quilos. 8,9 quilos, todos os cidadãos, na média de todos os cidadãos, quer dizer, é uma situação seríssima, é uma crise humanitária que nós não podemos virar as costas e estamos fazendo o possível e o impossível para atender da melhor maneira. Eliseu Padilha também falou sobre o processo de intervenção federal decretado recentemente no Rio de Janeiro. Ele destacou que qualquer ação no Estado agora deve ser definida pelo interventor federal. O general, comandante militar do Leste, está comandando a intervenção e as ações, a partir do dia que o presidente o nomeou, as ações são comandadas por ele e o governo federal está representado por ele. As ações agora são comandadas por esse general. Ele vai dizer aquilo que ele mais venha necessitar. Nada impede que o nosso interventor no Rio de Janeiro, em determinado momento, ele diz, olha, mas eu preciso ter também trabalho na área social, eu preciso ver na área da educação, em outras áreas que não são as tradicionais da segurança e pode envolver sim outros ministérios do governo federal. O Ministério do Trabalho recuperou mais de 4 bilhões de reais do FGTS após fiscalizar mais de 50 mil empresas em todo o país. Essas empresas deixaram de depositar o dinheiro nas contas vinculadas aos trabalhadores. As maiores arrecadações foram nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O volume de dinheiro recuperado em 2017 foi 35,4% maior do que em 2016. Um levantamento feito pelo IBGE mostra que a maioria dos brasileiros está conectada à internet e que o celular é a principal ferramenta para o crescente número de acessos à rede mundial de computadores. Estamos cada vez mais conectados. Quase 65% dos brasileiros e brasileiras têm acesso à internet. São 116 milhões de pessoas usando a rede mundial de computadores no país. A pesquisa do IBGE também revela que mais de 94% das pessoas que acessaram a internet em 2016 usaram celulares. O aparelho é utilizado por 9 em cada 10 internautas para acessar a rede e se comunicar por meio de aplicativos de mensagens. Este é o caso de Bruna. Além de mensagens por texto, vídeo e voz, ela faz chamadas, assiste filmes, paga contas e ainda recebe e envia e-mails pelo celular. É muito prático. Você pega dentro da bolsa uma coisa que você quer resolver rápido, uma palavra que você quer traduzir, uma informação que você quer pegar, um lugar que você quer saber chegar. A pesquisa sobre tecnologia da informação com dados de 2016 também mostrou que mais de 48 milhões de domicílios têm acesso à internet no Brasil. O número representa quase 70% do total. Entre os domicílios conectados, na quase totalidade, o celular é utilizado. Em termos de regiões, as mais conectadas são sudeste, centro-oeste e sul. As mulheres navegam mais do que os homens. E pessoas com faixa etária entre 18 e 24 anos têm uma taxa de conexão três vezes maior do que a população com mais de 60 anos. Os dados dessa pesquisa, que são dados historicamente relevantes, porque talvez tenha sido o maior salto verificado no período de um ano, em termos de domicílios com acesso à internet, e o Brasil chegou em um patamar de comparabilidade com as economias dos países do centro-oeste europeu, Polônia, Romênia, Montenegro, Rússia, em termos de domicílios, penetração domiciliar do acesso à internet. Especificamente entre os jovens de 18 e 24 anos, O que essa pesquisa revela é uma proximidade, já uma comparabilidade com países desenvolvidos. E uma última informação. O Ministério da Saúde atualizou os dados sobre a febre amarela no Brasil. O relatório mostra 545 casos confirmados com 164 mortes, desde 1º de julho do ano passado. O relatório mostra ainda que houve uma queda no número de casos, na comparação com o mesmo período entre os anos de 2016 e 2017. E atenção, se você é morador do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, participe da campanha de vacinação contra a febre amarela. O Ministério da Saúde repassou aos estados 54 milhões de reais para ajudar nas campanhas, e alerta que a população precisa procurar os postos de saúde. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.